Se na guerra estivermos perdendo, o tempo vai parar. Fala, monex e monex, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um episódio da nossa série de Minecraft, o filme! Hoje eu tô aqui com o Luiz. Oi! Oi! E, bom, galera, o que aconteceu no último episódio? No último episódio eu mostrei pra vocês o meu esconderijo secreto. Vem aqui dar uma olhada, Luiz. Esconderijo secreto? Vem aqui dar uma olhada. Saca só o que que eu tenho aqui. Ai, ai, ai! O que aconteceu? Eu tenho que desligar, eu acho que tá ligado. Desliguei. O que aconteceu? É porque, assim, tinha gente querendo invadir minha base, uma live stream aí. E eu falei assim, é, então nós vamos ter que prevenir, né? Tá vendo essa coisinha aqui? Essa Tesla. Tesla coil. Isso daqui, ó o que que ela faz. Ela é um negócio que joga energia nos caras. É como se fosse uma cerca elétrica que não se encostar. Ele fica eletricitado. Olha só, vai, vou dar só você pra um testezinho, ó. Ó, e ela não é difícil de fazer, né? Não, ela é muito simples de fazer, velho. E a gente pode ativar só na hora da guerra, só no redstone e vai ser ótimo. É bem fácil, precisa só de um transformer MV, que é facílimo de fazer. Aham. E só. Circuito elétrico só. Só, bem básico. Se quiser, você pode colocar até aqui, já que eu tenho tua MFA aqui. É, eu posso. Vou proteger aqui. Posso fazer aqui, realmente. É que, na verdade, essas coisas na hora da guerra eu vou tirar daqui, né? Ah, entendi. Vou deixar, tipo, só o geotermo e tal. Eu posso colocar dois Tesla aqui e tal. Mas o meu negócio fera vai estar aqui nesse buraco. Então, se eu cavar lá pra baixo, lá, 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 lá embaixo, a gente vai chegar em um baú que tá protegido por cinco camadas de Obsidian Reinforced de todo lado. Tipo, cima, embaixo, direita, esquerda, todos os lados. Deixa eu te mostrar uma coisinha, já que você quer se pagar de rebelde aí. O quê? Vem aqui comigo, vem. Você vai, você vai... Deixa eu tirar aqui a pedrinha aqui, porque, né? Olha só. Tá vendo que aqui tem uma paredona, né? Aham. Se você tirar os bloquinhos aqui, ele vai ter um restinho de McQuarrie, né? Aham. Deixa eu te mostrar agora. Ah, deixa eu colocar lá embaixo, mirar. Deixa eu ver se foi. Eu tô botando a Portal Gun pra te não morrer quando você descer. Olha aqui, eu tô aqui na Portal Gun. Vamos ver, vamos ver o que que tem... Ai! Não vai morrer. Isso. Meio coração. Ó, vem cá. Tá vendo aqui dentro? Aham. É, mas o meu tá mais protegido, hein? Tá mais protegido, mas o meu tá em camada bem mais baixa, né? É, exato. Mas o meu tá mais protegido. Se um cara cair aqui por engano, você tá ferrado. Mas eu vou tampar aqui, vou botar a pedrinha normal, deixar direitinho. Ah, entendi. Bom, resumindo, a gente tá muito bem defendido, né? Não só a base, mas como, assim, cada casa tem a sua proteção. Luiz tem a dele, eu tenho a minha, o Italo tem a dele, o Wee tem a dele e o Pig tem a dele. Então, cara... O Pig tá forte. O Pig tá forte. Ele é o cara que dá as magias. Ele é o cara das magias. A gente focou em proteção e tudo mais. Então a gente tá muito bem. Óbvio que faltam ainda algumas coisas, alguns apetrechos que a gente pode, assim, melhorar, né? Mas a gente vai fazer isso com o tempo. A gente tem alguns episódios aí antes da guerra, uns dois, três episódios. Mas o que eu queria mostrar pra você, Luiz, é isso daqui. Mas antes de mostrar isso daqui, eu tenho que avisar a galera que hoje teremos mais dois vídeos. E são dois vídeos extremamente feras, galera. O que que é? Um é Submersos e o outro é... Cara... Hum... O começo de uma minissérie. Que minissérie, Luiz? Eu não sei qual é que é. Você participou. Eu participei? Survival Jungle. Yeah! Muito louco, galera. Survival Jungle. Bota até a espadinha que pisca, que é o pauzinho que pisca. Coloca o pau que pisca. Pau que pisca, pau que pisca, 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 pisca pau. Bom, galera, após esse momento de pisca-pau... Eu tô com o pinto na mão. Ih, tira o pinto na mão, rapá. Você quer pegar no pinto? Eu não quero pegar no seu pinto, velho. Ó, pega no pinto. Sai fora, mano. Ele deixa a tuve rapidão. Sério? Ó, pega aí, ó. Pega no pinto. Mas eu tenho um pinto aqui também, rapá. Tenho dois pintos agora. Sai fora. Pega o seu que eu pego o meu pinto aí. Vamos parar com essa coisa de pinto, vai. Vamos parar com essa coisa de pinto. É o pior da galinha, pronto. Hã? É, tô segurando o pinto da galinha. Não! Não, pinto da galinha não. Pinto da galinha não. Eu tô segurando a galinha. Só isso. Bom, galera. Então, assistam aí os vídeos. Meio dia e seis horas da tarde, ok? Então, é isso. Agora, o que que a gente vai fazer, Luiz? Eu vou mostrar pra galera um negócio que o Pig deixou pra mim. Mas, foi um Pac-Man destruiu metade da minha casa. É, quando eu entrei na minha casa, ela tava quebrada aqui nas bordas e essa madeira daqui. E aí, um Pac-Man destruiu parte da sua casa. Eu o matei. Ele dropou alguns itens. Inclusive esse que tá no baú. Como eu sei que você queria, ele está aí assinado o Pig. Bom, Luiz, deixa eu te explicar. Eu tava... Eita! Ouviu esse barulho? Não. Caraca, ouviu um barulho estranho. Mas, enfim. Eu tava atrás de um pet que ele é, assim, o símbolo da nossa vitória. Ah, uma galinha, um pinto. Não é o pinto. Não é o pinto. Esse pet, galera, quem conseguisse ter o poder dele, quem conseguisse ter a posse dele, seria o homem mais forte do jogo. Esse era o pet que eu estava procurando há muito, e muito, e muito, e muito tempo, desde quando eu comecei aqui no Minecraft O Filme. É mesmo? O nome dele é Black Holy. Então, olhem só, ele está agora no meu inventário. O nome dele é Buraco Negro, né? Então, ele é considerado um pet legendário, cara. Um pet legendário. Então, assim... É muito difícil de conseguir ele. É muito difícil. Muito mesmo. A gente só acha ele em masmorras. Aham. Em masmorras. E é muito difícil de encontrar essas masmorras. Ou em drop de Pac-Man. E, por muita sorte, o Pig conseguiu esse Black Holy. Então, eu vou acionar ele e você vai ver o que acontece. Eita, não tô gostando disso. Eita, Prela. O quê? Eu tô com um slow, né? Anda. Eu não consigo amar. Anda. Ah, eu consigo, abraço. Anda. Tô andando. Agora você andou. Mas você viu que o tempo que você ficou parada... Mano, eu ainda tô com esse negócio, velho. É que eu tava usando o jetpack. Tira o jetpack. Ah, mohada. Tira o jetpack. Mohada. Tirou? Tirei. Olha só. Ah, não dá. Tenta andar. Não dá. Não vai. Não dá de pular. Cara, cara. É muito, muito bom. E aí, é óbvio que eu vou chegar no cara e só arrebentar o cara. É, mas aí o cara faz isso aqui e tu não vê nem mais ele. E aí, a obsidian, ele come o quê? Ele come obsidian nugget. Nossa, a gente nem tem obsidian não, né? Cara. Velho, olha isso, cara. Eu vou transformar essas obsidians em obsidian nugget. Aliás, eu vou guardar todas essas coisas que eu tenho no meu inventário. Todas as coisas que eu tenho no meu inventário. Depois eu arrumo certinho, tá? Ele. Mas, cara. Sério. Eu com o Iron Golem Patch e com o Black Hole Patch. Sério, impossível. Impossível. Eu vou usar só o pinto, né? Porque o pinto é unido. Cara, você não tem ideia do que você tá falando. Bom. Agora, olha isso, Luiz. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Você vai me falar aonde funciona o patch, ok? Ok. Ah, ah. Funcionou? Aqui pegou, aqui pegou. Pegou? Beleza. Tira o jetpack porque os caras, eles provavelmente não vão vir com o jetpack, né? Uhum. Porque o jetpack vai tirar a armadura deles. Ok. Eu vou, ó. Coloquei. Tô aqui do lado do negócio de... Pegou. Pegou? Pega, cara. Pega em todos os players do server. Sério? É global? É global. Então, se eu usar aqui, aqui, aonde eu tô, eu vou paralisar eles na hora. Na base deles? Sim, na base deles. Caramba, que eu vi. Eu tenho o poder supremo, o poder de paralisar o tempo. Então, a hora que, sei lá, ah, eles chegaram lá, ah, chegaram ali em cima, eles estão ali em cima. Eu pego e faço isso, ó. Bum. Parei o tempo. Ah, a minha bundinha, eu tava andando, ô filha da mãe. Parei o tempo. É muito chato isso, cara. É muito chato. E tu não tem o efeito? Não, eu fico com, eu fico com invencibilidade. Sério? Invencibilidade não, eu fico com o tempo normal. E aí, ah, o tempo das flechas, ele, ele continua o mesmo. Então, se eu atirar uma flecha em você, você vai tomar a velocidade da flecha. É muito bom isso, cara. Muito bom. Só que eu quero, só que eu quero fazer mais alguns testes com esse poder. Porque esse poder, cara, é muito AP. Ah, vai pra dentro, sei lá. Você consegue passar naquele buraco ali, ó? Isso. Passa naquele buraco. Você tá todo bugado pra mim, porque eu te matei. Filha da mãe. Mas tudo bem, passa aí. Fica aí do outro lado. Ah, tá aqui do outro lado. É, vai pro chão. Chão. Beleza. Aciona aí. Filha da mãe. Pegou? Pegou. Cara, pega em qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ó, eu vou um pouquinho pra longe. Vai com a minha jetpack. Vai pra longe, vai pra longe, vai pra longe. Vou pra longe pra caraca mesmo. Deixa eu colocar até ali. Eu tô usando até portal gama, porque eu fui, tipo, um lugar muito, muito, muito longe. Foi? Ó, pera. Três, dois, um. Entrei no portal. Pode pausar. Mano. Usou? Eu tô muito longe. Tu não tem noção. E pegou? Pegou. Caraca, galera. Meu Deus. A gente vai parar de soltar. Ah, é muito open esse negócio aí. Mas isso é o segredo máximo, nossa. Ah, só se a gente estiver perdendo a guerra, nós usamos. Só se a gente estiver perdendo a guerra, a gente vai usar isso. Ok. Entendeu? Então, esse vai ser um item que eu vou deixar, assim, sob custódia. Entendeu? Vou deixar o item, por exemplo, no baú secreto. Vou deixar esse item no baú secreto. E se, por algum acaso, eu olhar aqui, ah, fulano tá com muita TNT, ele vai acionar. Eu, pum, uso. Ah, é verdade. É mó boa. A gente paralisa. Se tiver um monte de TNT num certo ponto, você vai lá e paralisa ele pra não andar até a TNT. Exatamente. A gente paralisa o tempo e não tem o que a pessoa fazer. O único jeito é, sei lá, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, talvez se ela tiver leite. Leite, é, talvez. Será que funciona? Tenta. Tem um baldinho de leite aqui. Tem baldinho de leite? Beleza. De qualquer forma, ele não vai ter mais leite do que eu tenho de Obsidian Langued. É, vai ter sentido. Então, tem um balde de leite aí? Tem, pode ir. 3, 2, 1. Ó, deixa eu beber o leitinho. Não dá de beber leitinho. Não dá? Não dá. Mentira. Juro pra você que não dá de beber leite. Ah, o leite faz sair. Agora o leite tem que colocar no chão. Não. Mas não dá mesmo. Dá pra tomar. Não tira, mãe. Não tira. Caraca. Não, é. Porque faz sentido, Luiz. Eu paro realmente o tempo. Olha isso aqui, vai. Eu coloquei o leite no chão. Vai, usa o negócio. Usei. Tô com 20. Vou pular ali dentro. Ainda tô com o negócio, velho. Então, cara. Então. Por quê? Porque realmente eu paro o tempo a partir de agora. Então, o poder supremo está com o nosso time, ok? É uma coisa assim que, como eu disse, a gente nem vai usar direito isso daqui. Só se, só se, só se. A gente precisar. A gente precisar. Ok? Então vai ser, cara, a última coisa. Mas é óbvio que eu vou guardar isso daqui a 7 milhões de chaves, né? Porque se eles roubarem isso não ia ser legal, não. Cara, você já imaginou se eles roubarem isso? Ah, moiado. E eles utilizarem isso quando eles estiverem dentro da nossa base. Não, que moiado. Não dá não. Eu acho que é bom a gente nem pensar nisso, galera. Eu acho que seria interessante a gente fazer uma mochilinha, velho. Que a mochilinha ninguém consegue mexer a não ser de tu, velho. Mochila? É a backpack, né? É, a backpack. Deixa eu ver aqui. Backpack. Eu posso fazer a normal, que é de couro. É, qualquer outro pode fazer. Você tem couro aí, cara? Tenho, velho. Mas eu tenho só pra fazer a grandona. Beleza, então me dá aí o material preciso. Ó, aqui ó. Tem certinho o tanto que tu precisa. Beleza. Só fazer aí numa forma de uma fornalha e tá pronto. É só colocar... Ah, em uma forma de fornalha, beleza. É. Aqui, aqui. Beleza, big backpack. É grandona. Deixa eu ver. Nossa, é tipo um baú, né? Baú, dois baús. Sim, exatamente. Beleza, então agora eu coloco ela e deixo no fundo. Eita! Não pode colocar a mochila dentro da mochila, né? Não, não coloquei. Mas é que eu fui colocar o meu inventário e ela sumiu. Caraca. Mas enfim. Tá aqui agora no fundo do meu inventário. Isso daqui. Nunca mais sai daqui. E está guardada a nossa arma secreta, galera. Se na guerra estivermos perdendo, o tempo vai parar. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Vamos bater aí as metas que estamos colocando. Todos os vídeos estão mantendo 30, 35, 40 mil likes. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Hoje teremos mais dois vídeos topíssimos, submersos. E às 6 horas, uma série nova, Survival Jungle. Ok? Então, fiquem ligados no canal. O canal do Luiz também está na descrição. Ele está gravando também a série O Filme. E é isso. Valeu, falou e tchau! Tchau!